Brasil e Guiné fazem um amistoso internacional às 16h30 deste sábado, num pequeno estádio da cidade de Barcelona. E pela primeira vez na história, a seleção brasileira jogará de preto em protesto contra o racismo sofrido por Vinícius Júnior em toda a temporada da La Liga. Você poderá assistir a este jogo na Rede Globo pela TV aberta e na TV fechada pelo Sport TV. Nas casas de apostas, o Brasil é muito favorito. Se a seleção brasileira marca golaços quando se trata de combater o racismo, em compensação come mosca ao contratar um treinador. Todo mundo já sabia que o Tite não permaneceria após a Copa do Mundo. E agora, a gente não consegue iniciar um novo ciclo. E já estamos em junho. Fala-se em esperar Ancelotti até 2024. Que absurdo! Então, a principal seleção do planeta segue com Ramon Menezes como interino, que em seu único jogo à frente da seleção, em março, perdeu para o Marrocos por 2x1. Na tela para os amigos, os jogadores convocados por Ramon. Tivemos a baixa de Nino do Fluminense. E na tela para os amigos, a provável escalação da seleção brasileira, segundo o UGE. Os últimos resultados da seleção brasileira. O principal jogador de Guiné é Naby Keita, que está saindo do Liverpool e vai para o Werder Bremen. Em seu último compromisso, pelas eliminatórias da Copa Africana das Nações, perdeu para o Egito em casa por 2x1. Está em segundo lugar no grupo, atrás do próprio Egito. Para este jogo, você pode apostar tranquilamente no Brasil pela grande diferença técnica entre as equipes. Este foi mais um vídeo do canal Gol DKB, um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião. Feito para quem pensa futebol com inteligência.